Sabe, eu só quero a calmaria Quer dormir do teu lado, do teu lado Do teu lado, do teu lado Do teu lado, do teu lado O tempo vai passar, você vai me ligar Então pra quê? Dizer que não me quer e que acabou Dizer pra eu te esquecer Mas se é pra machucar Cê sabe eu vou chorar Cê sabe melhor que ninguém Eu vou sentir tua falta Cê me conhece, cê sabe onde eu vou tá Cê sabe onde eu tô agora Cê me acha em dois segundos Você nunca teve hora Já perdeu o medo de me deixar por aí Cê sabe que se decidir voltar Eu vou tá aqui E mesmo se eu mudar de dimensão Eu não consigo te tirar aqui de dentro E até num dia bom Parece que cê tá do lado E que eu voltei no tempo Ouvi que se ausentar de si É a maior solidão Mas pra mim me ausentar de você É a única contramão Você não sabe Eu só quero acalmaria Quer dormir do teu lado, teu lado Tem quantas noites que eu tô acordado Mas não desperto Sabe O que eu faço hoje em dia É qualquer coisa pra não ficar parada E eu já sei que o que vivemos é raro O bloco de notas tá cheio Mas o peito segue vazio Só de canção já chorei O coração inteiro e a alma ainda sente esse frio Três dias no chão e não ligo Eu tenho sorte por tudo que sinto E por tudo que ainda vivo Mas tudo bem Você levou a vida além Se saímos mais fortes Não sei Talvez Tudo faça sentido No final Me diz o que cê quer O tempo vai passar Você vai ligar E vai ser tarde pra voltar Mas tudo bem Você levou a vida além O tempo vai passar Você levou a vida além O tempo vai passar Você levou a vida além O tempo vai passar O tempo vai passar Eu só quero a calmaria Quero dormir do teu lado, teu lado Tem quantas noites que eu tô acordado Mas não desperto Sabe O que eu faço hoje em dia É qualquer coisa pra não ficar parada E eu já sei que aqui vivemos errar Nunca vai ser tarde pra te amar Nunca vai ser tarde 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 A CIDADE NO BRASIL